Música Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 20, Instruções dos Espíritos, item 4, Missão dos Espíritos. Vamos a leitura. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bem dizei o Senhor, vós que havês posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos Espíritos, se mudam tenham bem, o mal cumpriu suas missões e suportando suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é a chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações frutas. Ide e pregai. Os Espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avários, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque dele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, partia em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. E as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Ide, homens grandes, diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos, Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conhecês vós mesmos, senão, muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça, e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem, mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, É preciso trabalhar. Ide, e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta, se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta, Vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira qualidade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Erasto Anjo Guardião do Médio, Paris, Paris, 1863. Então, conosco nessa noite, após essa leitura, vamos ao estudo. Para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo da noite, os amigos Walter Vaz e Eurípides Farley. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite, então, a todos. Bem-vindos para mais uma noite de estudos. Boa noite, querido Walter. Walter está conosco aqui para nos contemplar hoje com a reflexão do estudo. É a primeira vez também, né, Walter, que você vai falar aqui nesta casa. O Walter é um companheiro lá do Centro Espírita, Joana Dark, que está trazendo hoje esta reflexão. Estão falando, conforme a leitura de hoje, do capítulo 20, Missão dos Espíritas. Querido Walter, boa noite. Então, boa noite, gente. Ué, não tem encarnado aqui, não? Boa noite, gente. Ah, melhorou. Bom, gente, é com muita alegria que eu recebi este convite, né, do nosso companheiro, Eurípides. Agradeço a oportunidade de estar aqui estudando com vocês, né. Também uma boa noite aos internautas, né, porque hoje a gente fala não só para vocês que estão aqui. Também estão aqui os desencarnados, que a gente sabe que são trazidos, e também para os internautas. Então, a responsabilidade da gente aumenta cada dia. Então, quando se é falado essa missão de espírita, seja missão de cristão, aquele que segue o Mestre Jesus, que quer mesmo seguir o seu evangelho, fica muito difícil a cada dia, porque a gente tem que ser exemplo, a gente tem que dedicar cada vez mais. mas isso não quer dizer que para ser espírita, ser cristão de qualquer forma que seja, a gente tenha que ser santo, porque ainda estamos num planeta de expiação e provas, aonde, então, a gente não vai ser um exemplo de santo. Mas antes da gente falar do ser espírita, da missão do espírita, a gente tem que falar do espiritismo, porque às vezes as pessoas confundem espiritismo com doutrina espírita. Eu mesmo já fiz essa confusão no começo. Ser espírita, porque a gente imaginava que espiritismo e doutrina espírita é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. A doutrina espírita foi de 1857 para cá. Enquanto que o espiritismo, ele já existe, Deus que existe, o ser humano. Então o espiritismo sempre nos acompanhou, de uma forma talvez diferente, mas sempre esteve ao nosso lado. Isso, com todos os profetas que passaram antes de Jesus. Moisés, a primeira revelação. Depois, vem Jesus, Moisés falando de uma força bruta, né? E vem mostrar aos homens que era olho por olho. Aí vem Jesus mostrando que era pelo amor. A segunda revelação que Deus nos mandou. e agora chega pra nós esse consolador prometido por Jesus, que é o espiritismo. Ainda, como se diz, somos em minoria, porque acreditar ainda no espiritismo não são todas as pessoas. Porque o espiritismo, como os ensinamentos de Jesus, há dois mil anos atrás, ainda não entendemos o que Jesus nos quis dizer. Aprendemos pouca coisa ainda. Hoje, dois mil, né? Dois mil se passaram e a gente aprendeu muito pouca coisa. E o espiritismo, que é hoje, a gente já compreende isso, que é o consolador prometido, a gente, então, está entendendo que Jesus agora está complementando através desses espíritos de luzes o seu ensinamento. O espiritismo veio através de vários espíritos de luzes. Muitos já se passaram com nomes de santos, né? E, por incrível que pareça, na França, teve a nossa mentora maior do nosso centro, que eu frequento, Jona Darken, que fica ali na Vila Cruzeiro, para quem quiser fazer uma visita. A gente tem lá como mentora maior Jona Darken, que foi uma das baluartes lá na França. Então, isso eu estou dando só um exemplo para que vê tantos espíritos de luz que passaram pregando os ensinamentos do Cristo. Jona Darken, uma moça que saiu da zona rural e chegou a comandar o exército da França contra a Inglaterra, porque tinha três espíritos protetores. Então, através disso, a gente vai aprendendo que são vários espíritos que vêm para nos fazer seguir os exemplos de Jesus e seus ensinamentos. A gente temos também agora recentemente Chico Xavier, com as suas quatrocentas tantas obras. Temos vários outros companheiros que estão nos guiando nessa doutrina maravilhosa que é o espiritismo. Então, a gente sabe que esse ensinamento chega devagar. E quando se fala desse espiritismo, a pessoa, às vezes, tem curiosidade e quer, às vezes, ser espírita. e acha que ser espírita é mudar do homem rude e ser santo. E a gente aprende que não é por aí. Porque aqui estamos nesse planeta ainda, onde a dor prevalece, e é muito difícil para nós ainda vencer todas essas vicissitudes que temos. Então, a gente sabe que não pode dar salto, que tem que ser devagar, mas estar sempre presente, tentando mudar e dominar essas mal-tendências. Ser espírita, quando a gente começa a ter essa afinidade com a doutrina espírita, a gente vê que a doutrina espírita não é para qualquer pessoa. Aí, vocês podem pensar assim, mas quer dizer que ser espírita é melhor do que os outros? não. Porque ser espírita requer de todos nós que a gente abenique de muitas coisas. Não deixar de fazer tudo o que a gente faz, mas a gente vai aprendendo por si só, a nossa consciência começa a cobrar. Então, é por isso que nesses anos que a gente está na doutrina, a gente vê que muitas gente que chegam, às vezes, chegam todas entusiasmadas, querem trabalhar de todo mundo, todas as formas, quer fazer todos os tipos de serviço e depois vai embora e não consegue ficar. Não é que a doutrina cobra das pessoas, a doutrina não cobra de ninguém. A doutrina simplesmente te ensina que é uma ferramenta para o seu melhoramento. Então, a missão da pessoa que quer ser um verdadeiro espírita, ele pode se manter em cinco bases. a primeira base para ser um bom espírita ou ser um bom cristão, que às vezes não é só espírita que a gente fala, mas ser um bom cristão, a primeira base que ele tem que ter é acreditar em Deus. Então, você pode fazer o que você quiser, mas se você não acreditar em Deus, que é a coisa primária de todas as coisas, aí não tem jeito. Quando Jesus nos ensinou amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para ser um bom cristão, ser um bom espírita, nessa missão do espírita, a gente agora, no caso, está falando do espírita, tem que, a primeira coisa, acreditar em Deus. Segunda coisa que a gente tem que fazer para ser um bom espírita, a gente tem que acreditar na reencarnação, porque não existe justiça no planeta Terra ou no universo se não existir a reencarnação. Há muita gente que ainda não acredita na reencarnação, a gente sabe disso. E tudo não se dá passo largo, as pessoas vão aprendendo isso com o tempo e devagarzinho. Então, se a pessoa, para ser espírita, primeiro item, acreditar em Deus. Segundo item, a pessoa tem que acreditar na reencarnação, porque só existe justiça se houver reencarnação. Porque vocês pensam, se fosse uma vida só, esse Deus não seria justo. E Deus, para ser Deus, tem que ser justo. então, aqueles que ainda não acreditam na reencarnação, parem para pensar um pouco. Se não houvesse reencarnação, existisse só essa vida, o que seria daquela pessoa que, por exemplo, Deus faz um pobre demais, um doente, Deus de que ele nasce, ele já nasce doente, faz um rico demais. então, se a gente for olhar todas as provas que estão por aí, a gente vai ver que Deus não seria justo se fosse só essa vida. Uns nascem, duram só um ano de vida e morrem, então, que justiça seria essa se não houvesse a reencarnação? Então, é o segundo item que a pessoa tem que acreditar. e o terceiro item que a gente tem que acreditar é que somos imortais. É muito bom quando a gente aprende isso, gente, que nós fomos criados e somos imortais, não somos eternos, porque eterno é só Deus e a gente não compreende ainda, não me faça pergunta sobre isso que eu não sei responder. Deus é eterno, porque ele não foi criado e não tem fim, enquanto somos diferentes disso. Nós somos criados por Deus e não teremos fim. E é muito bom quando a gente aprende isso, gente, que a gente não terá fim. Quando eu estou falando que a gente não terá fim, eu não estou falando aqui do corpo físico, porque o corpo físico, sim, esse que estamos agora, esse terá fim, porque se enterraram uma pessoa hoje, daqui dois anos você pode ir lá no cemitério, só vai restar os ossos. Então, a gente vê por aí que o corpo, sim, o corpo que estamos hoje tem fim, mas o espírito que somos nós, quando a gente costuma falar do corpo, esquecer que somos espírito, o espírito é imortal, e isso é muito bom quando a gente aprende isso, que desde o dia que Deus nos criou, que é uma coisa também que ninguém aqui, eu acho que sabe responder quando foi criado, porque ainda não é nos dado esse mistério, né? Mas, desde o dia que Deus nos criou, a gente tem a certeza que vai ser imortal, então isso para nós é muito bom, né? E a quarta base que a gente tem que ter é na comunicação dos espíritos, muita gente ainda não acredita na comunicação dos espíritos, mas hoje, pela mediunidade que temos, uns mais, outros menos, a gente sabe que essa comunicação com os espíritos, ela é já quase provada até por exames de máquinas que tem aí de cientistas, então, hoje, se tem provas da parte espiritual, então, tem que acreditar também nessa comunicação dos espíritos, essa comunicação se dá por várias formas, a gente já sabe que dá por várias formas. Por vidência, são poucas as pessoas que têm essa mediunidade, porque é uma mediunidade que se gasta muito tempo para adquiri-la e também a pessoa precisa ter um merecimento muito grande e também essa mediunidade é de uma responsabilidade muito grande, porque imagina você vendo o espírito toda hora, a pessoa tem que estar preparada para isso, porque senão ele vai entrar num estado mental e vai ter ali um transtorno, então, a gente sabe que essa mediunidade é uma das mais difíceis de ter, que é o ver, e talvez muitas pessoas deixem até de acreditar por fazer, por que que eu não vejo? é porque será que a pessoa está pronta para ver? Chico Xavier recebia os espíritos assim, o espírito adentrava sua casa como uma pessoa normal, como uma pessoa que ainda estava encarnada, ele chamava, sentava com eles, batia um papo, mas Chico Xavier estava preparado para isso, e muitas pessoas às vezes falam, por que que eu não vejo? é porque não está preparado para tamanha mediunidade, então, a gente tem que acreditar nessa comunicação, e acreditar que a gente vai estar aqui simplesmente para evoluir, então, a gente está no planeta Terra agora para evoluir, simplesmente para evolução, a gente então, o quinto item é acreditar na evolução que estamos passando, está aí agora essa transformação que vamos passar do planeta de prova, de expiação e prova, para o planeta de regeneração, aonde existirá o mal, mas o mal será menor do que o contrário, me perdoe, aonde o bem vai prevalecer mais do que o mal, porque no planeta Terra, um planeta de expiação e prova, ainda o mal prevalece às vezes um pouco mais do que o bem, porque as pessoas que são pessoas de bem, são pessoas que ainda estão, que não reagem quando o mal chega e deixa que esse mal seja maior do que o bem, é onde às vezes a gente que são pessoas de bem, a gente deixa que esse mal floresça mais do que o bem, e no planeta de regeneração será o contrário, o bem vai prevalecer sobre o mal, então aonde a gente terá que evoluir sempre de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com a procura de cada um, com o passo que a gente deve dar em cada reencarnação, então o Eurípides ele está com compromisso agora, eu vou passar a palavra um pouquinho para ele para que ele possa também comentar um pouquinho, tá bom? Muito bem Walter, bom, buscando um entendimento assim mais profundo, essa leitura viria nos trazer que parece que só nós enquanto aqui buscando uma compreensão dos ensinos que a doutrina espírita nos proporciona é que temos uma missão na Terra, né Walter? Talvez na leitura de outras religiões eles não teriam uma leitura nesse sentido falando da missão de cada um, né? Então essa leitura ela vem na verdade nos trazer uma reflexão a um chamamento a um entendimento maior do por que nós aqui estamos inseridos neste propósito evolutivo igual o Walter colocou encarnados no mundo como ele colocou aqui de expiações e provas o por que temos que passar por tudo isso, né? E qual é realmente a nossa missão? Jesus assim traz para nós uma reflexão mais aguçada mais profunda no entendimento sobre o amai-vos uns aos outros sobre o fazer ao outro que se quer a si mesmo e se a gente for pegar esta leitura de hoje em que o espírito Erasto nos traz numa mensagem trazida aqui através do anjo guardião através do médium Erasto anjo guardião do médium em Paris 1863 que foi a leitura de hoje falando justamente da do se colocar à disposição de entender o objetivo na vida de trabalhar como o Walter colocou aqui o processo evolutivo na pergunta 115 aqui do livro dos espíritos Kardec indaga os amigos espirituais aos espíritos se entre nós espíritos alguns foram criados bons e outros maus o Walter coloca aqui sobre a questão de que o mundo hoje o planeta terra por ser ainda um planeta em que impera muito mais o mal do que o bem né então a gente pensa nesse sentido dizendo então Deus criou o mal por isso que o mal impera aqui neste mundo né Walter e não é bem assim né nós sabemos conforme a doutrina nos coloca que todos nós trazemos inseridos em nós no nosso psiquismo no nosso campo mental experiências que nós fomos vivendo em outras existências trazendo esta bagagem de um fardo que Jesus nos convida a ir nos policiando nos educando para assim desvencilhar de questões outras que ainda trazemos conforme Paulo Apóstolo vai dizer que não condiz mas que conforme ainda trazemos manifestando ainda num mundo como esse o mal que está ainda dentro de nós se não sobressai as ações positivas no bem é porque ainda agimos de forma errónea é só a gente pensar no contexto social do qual estamos passando atualmente onde pessoas da própria família no meio social e no próprio seio familiar se debatem se agridem por questões bobas vamos dizer assim por escolhas às vezes de A e B de C e D né por questões assim mesquinhas vamos colocar por falta de respeito ou falta de compreensão e entendimento na escolha de cada um porque todos nós ainda conforme Jesus traz na parábola do semeador estagiamos em um grau evolutivo cada um ainda acha que aquilo é melhor para ele ou cada um pensa que aquilo ainda é melhor para ele mas não é o que é o melhor para mim vai ser melhor para todos né nós temos que aprender a lidar com as adversidades nós temos que aprender a lidar com o que o outro sente o que o outro pensa a diferença nessa questão toda da nossa missão enquanto não não diria espíritas porque conforme Pietro Baldi vai dizer ainda há o separatismo religioso porque ainda é necessário por nós ainda brigarmos por isso vamos pôr assim mas Jesus não era espírita Jesus não era católico Jesus não era evangélico Jesus trouxe o cristianismo que foi deturpado ao longo desses séculos por todos nós ainda na igreja em outras situações modificando aquilo que está no evangelho Jesus Jesus trouxe uma verdade que liberta nós assim trazemos a nossa verdade conforme o nosso modo de entender o nosso modo de refletir e pensar então nesta pergunta 115 Kardec se indaga e a espiritualidade diz que Deus criou todos os espíritos simples iguais ignorantes no saber ignorantes no saber ou seja na sabedoria por não praticar o que é o essencial ainda e aí a gente vai trazer esse contexto todo para entender a nossa missão enquanto cristãos não como espíritas apenas mas como seres que buscam crescer evoluir trabalhar o Cristo interno que nós somos convidados conforme a proposta de São Francisco de Assis lá na oração que ele diz assim Senhor fazei com que eu seja um instrumento da vossa faz o que é ser um instrumento da paz de Jesus Francisco de Assis nos convidando a essa reflexão não é desenvolver a nossa missão enquanto ser imortal buscando trabalhar o que qualquer maior missão que Jesus deixou para todos nós amai os uns aos outros então ele diz que eu seja um instrumento de que forma ser um instrumento e aí a oração ele desbrava ela colocando de tal forma bem sutil que eu leve amor no ódio já está fazendo algo diferente levar amor no ódio ou seja o bem no mal que ainda sobressai ser aquela pessoa que vai falar de coisas boas que vai fazer coisas boas que vai colocar nas redes sociais coisas boas que não vai ficar aí levando mentiras a longo prazo levando coisas que não condiz que eu possa levar o perdão onde há ofensa se o outro ofendeu de outra face conforme Jesus coloca qual é a outra face é o discernimento é a cautela é a sabedoria é o entendimento é não bater de frente com o outro que eu leve fé onde há dúvida se eu ainda tenho dúvida eu preciso trabalhar a fé dentro de mim para que essa dúvida seja sanada que eu leve união onde há discórdia se ainda está havendo muita discórdia nesse meio social a gente precisa agir com mais cautela com mais união que eu leve verdade onde está havendo erro e qual é a verdade que precisa levar a minha ou a que Jesus profetizou que eu leve esperança onde há desespero que eu leve alegria onde está havendo tristeza que eu leve luz onde está havendo trevas então Francisco na oração trabalha essas questões nos convidando a refletir sobre isso e fazer o que ele diz assim que eu procure mais olha só o Walter fala aqui do mal sobre sair ainda num mundo como nós então que eu procure mais consolar do que ser consolado e muitas das vezes a gente quer que o outro faça conosco algo que nós ainda não fazemos com ele nós exigimos do outro amor mas nós ainda não trazemos essa capacidade de amar de doar de servir ele diz que eu possa ser mais do que ser compreendido amar que ser amado é dando o que se recebe em muitas situações nós esperamos que o outro dê e nós não damos nós não doamos nós não servimos e aí eu trago aqui uma reflexão que está no livro Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel o livro chama-se Alma e Coração o título da leitura é Dar apenas isso Dar e Emmanuel diz assim as maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fizemos quase sempre dar na essência significa abrir caminhos fundamentar oportunidades multiplicar relações muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que garantem sobre poderes amoedados ou seja a condição financeira só pode dar quando tem condições para isso em verdade ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer ou seja não está menosprezando isso sabemos que há pessoas que ainda necessitam de receber o peixe conforme Jesus coloca está dando o peixe mas Jesus vai nos convidar a ensinar a pescar ou seja a fazer com que a pessoa possa perceber que ela também traz potencialidades e é capaz e tem competência para desenvolver os seus propósitos aquilo que traz dentro de si então Emmanuel diz assim entretanto não se enfira daí que a doação seja privilégio dos irmãos chamados transitoriamente a mordomia da finança terrestre ou seja quem está somente nessa capacidade todos podemos oferecer consolação entusiasmo gentileza encorajamento às vezes basta um sorriso para varrer uma solidão uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança aniquilou podou malbaratou a rigor todas as virtudes tem a sua raiz no ato de dar olha o que Emmanuel coloca todas as virtudes estão no ato de dar beneficência doação dos recursos próprios paciência doação de tranquilidade interior tolerância doação de entendimento sacrifício doação de si mesmo toda dádiva colocada em circulação volta invariavelmente ao doador olha o Francisco em outras palavras é dando o que se recebe olha Jesus dizendo é fazendo o outro que se recebe também faça o outro que se quer a si mesmo suplementada de valores sempre maiores ou seja se você deu com amor você vai receber em troca de forma maior ainda né suas tarefas e obrigações procure ampliá-la aos seus dispositivos de auxílio aos outros e observará sem delonga os resultados felizes de semelhante cometimento quantas situações se você está dando se você está dedicando ao outro se você está servindo isso não te absorve de energias positivas por exemplo nós aqui num trabalho como esse a gente costuma dizer né Volta que quando a gente entra pra um trabalho como esse você sai mais renovado ainda isso não é desgaste quando você faz com amor você está prestando um auxílio ao outro você absorve isso é imediato é aquilo que Jesus traz na parábola do bom samaritano quem que recebeu mais o que estava caído sendo ajudado ou o samaritano que fez o ato de ajudar percebe então quando a gente dá a gente recebe então nesse contexto Emmanuel ainda diz assim Deus em suas doações eternas em qualquer soma de prosperidade dê a paz a realização e a plenitude o serviço ao próximo é a parcela mais importante a única aliás suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito por isso Emmanuel diz isso e Jesus firmemente vai nos colocar ame uns aos outros sem esperar recompensa sem esperar que o outro retribua isso a você porque enquanto a gente estiver esperando que o outro haja conosco do jeito que nós deveríamos agir nós estamos ainda dando a face errada esperando recompensa então Emmanuel ainda diz dá o que possas e tenhas do que sejas e representes dá o que possas do que sejas e do que representes na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida afiançando os saques de recursos e forças dos quais necessites para o caminho então se você dá hoje se você contribui hoje amanhã você é ajudado às vezes a gente conversa muito com as pessoas no acolhimento fraterno auxiliando famílias pessoas e a gente ouve muito assim por questões obviamente todos nós trazemos dificuldades no nosso relacionamento na nossa convivência conjugal na nossa família quantos de nós não passaram por vamos dizer assim castração em relação aos nossos pais numa cultura que o pai traz e numa certa situação que antigamente se batia muito né Walter hoje não tanto quanto antes por quê? porque os tempos estão mudados né mas o que eu quero dizer com isso olha pra vocês perceberem às vezes a gente traz uma mágo um rancor um ressentimento dos nossos próprios pais por questões anteriores na nossa educação de achar que ele foi muito rude ou isso às vezes há paz assim sim mas Jesus nos chama a atenção de amá-los porque eles nos deram essa oportunidade de aqui estarmos encarnados buscando trabalhar reparar o nosso caminho que outrora nós também como filhos pródigos conforme Jesus traz na parábola equivocamos erramos fizemos errado as nossas escolhas ou agimos de forma errada então Emmanuel diz assim dá e dar-se te há ensinou o Cristo de Deus unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção isso é ser ter uma missão enquanto ser imortal isso é trabalhar para desenvolvimento das nossas capacidades das nossas virtudes isso é focar no objetivo maior da nossa caminhada evolutiva que é o melhoramento nosso enquanto ser imortal porque conforme Jesus coloca bem claro quando nós retornarmos à pátria espiritual e nós vamos retornar o Walter colocou aqui muito bem que vai haver a morte do corpo físico todos nós vamos passar por isso não há como esse corpo ser imortal ele vai deteriorar ele vai chegar ao seu apodrecimento um dia mas nós enquanto ser imortal vamos retornar ao mundo dos espíritos e lá passaremos em revista tudo que nós aqui fizemos tudo que nós aqui deixamos de fazer também porque conforme Kardec indaga na pergunta 642 se para agradar a Deus e resguardar a nossa posição futura basta não fazer o mal nós estamos num mundo onde requer de nós o comprometimento nessa missão espiritual nossa de fazer o bem nós viemos com o propósito de fazer o bem o mal ainda faz parte da nossa condição de ser em evolução imperfeito ainda porque traz mazelas a ser trabalhadas basta cada um de nós refletir nas nossas ações conforme Emmanuel coloca para assim perceber qual é a virtude que precisa ser trabalhada se ainda ajo com rebeldia se ainda ajo com ignorância se ainda falo coisas que não condizem porque Jesus diz assim a boca fala o que está cheio o coração ainda agimos em certa forma por questões do que nós ainda trazemos de um passado desequilibrante da nossa parte ainda então conforme Emmanuel coloca nesse contexto e a pergunta 642 vai dizer a resposta é não é não fazer o mal é fazer o bem no limite das vossas forças porque sereis responsável pelo mal de não haver feito o bem nós estamos aqui para fazer o bem vamos voltar por exemplo no contexto da parábola do bom samaritano quem é o bom samaritano quem é a pessoa que se encontra caída quem é o levita o fariseu que passou e não estava nem aí para a situação daquele que se encontrava caído somos nós Jesus nos convida a refletir sobre isso porque às vezes tem uma pessoa caída ao chão não é no sentido figurado do chão mas caída no sentido de que perdeu o sentido da vida e às vezes nós temos aqui a oportunidade de aconselhar de auxiliar de mostrar o caminho que a gente não faz passa despercebido busca não sentir a empatia com o outro às vezes a gente não está nem aí para a situação do outro no dia a dia às vezes a gente está jogando nas redes sociais maldizendo o fulano porque ele pensa diferente de nós e a gente não percebe que esse ali pode estar caído em ações equivocadas mas não cabe a nós julgar não cabe a nós apedrejar conforme Jesus em outro momento do evangelho vai dizer para que a gente não condene a gente não julgue porque às vezes a gente é fácil a gente vê o erro do outro mas nunca vê os nossos e quando a gente tem os nossos a gente nem aceita que temos esse é o orgulhoso esse é a pessoa ainda ignorante no sentido que não percebe que traz dificuldades isso é não entender o grande propósito da vida que é de fato aceitar que trazemos dificuldades e precisamos vencê-las para que assim essa missão se torne conforme Herácio coloca aqui bem colocado se são muitos os chamados que se extraviaram por qual sinal reconhece aqueles que estão no bom caminho às vezes nem vamos reconhecer todos porque nem todos ainda se encontram neste caminho mas não vamos julgá-los por suas atitudes por suas questões vamos muito pelo contrário entender que ainda precisam acordar para a vida ainda estão caídos como o filho pródigo pensando na situação que estão vivendo ou nem aí para ela nem aí para ela ou às vezes ignorante no sentido ainda orgulhoso ainda achar que já desenvolveu tudo como o filho mais velho na parábola que Jesus coloca próximo ao pai mas nunca em sintonia nunca em relação com o pai está próximo à casa mas nunca adentrou à casa nunca fez parte não é Walter ok? bom gente voltando à missão dos espíritas quando eu adentrei à doutrina espírita eu eu adentrei à doutrina espírita por medo de espírito eu tinha medo de escuro medo de espírito mas talvez aqui tenha pessoas que tenham esse medo se eu ficasse num quarto escuro eu morria de medo de espírito talvez já era um sinal para mim procurar algo e um companheiro um dia me chamou para ir ao centro espírita portanto ele me levou passou pouco tempo ele saiu da doutrina e eu fiquei já tem 34 anos que estou e acho que vou ficar mesmo se eu desencarnar vou continuar então a doutrina espírita às vezes a pessoa acha assim ah não eu não vou entrar ali não porque ali eu tenho que ser santo eu vou ter que largar de fazer muita coisa eu adentrei à doutrina espírita fumando bebendo e com vários outros vícios que eu tinha gostava de um forró nada que um forró seja prejudicial às vezes pode pensar isso mas não mas eu na época eu tinha muitos vícios alguns às vezes eu estava no centro espírita trabalhando no centro eu saia lá fora para fumar e eu bebia uma cerveja não bebia demais a cerveja hoje ainda bebo uma cerveja mas não do jeito que eu bebia controlado às vezes eu estou numa festa bebo uma cervejinha então a pessoa não precisa virar santo para ser espírita a doutrina não vai te cobrar assim agora a sua consciência cobra porque quando a gente faz o mal que seja a consciência vai te cobrar você sabe que está fazendo algo errado então a própria consciência da pessoa é o seu juiz e isso vai ser em todos os planetas que ele estiver então a pessoa que às vezes adentra a doutrina espírita ele acha assim não eu não estou pronto para o serviço mas está assim todos nós estamos prontos para trabalhar seja na igreja católica aquele que é católico seja na parte de aquele que se acha crente como se é chamado então às vezes a pessoa pensa que não eu não estou pronto mas está assim basta ele ter boa vontade de querer ajudar ele vai mudando aos poucos se conhece um bom espírita pela força que ele faz de vencer as suas má tendências e isso não é só no espiritismo isso é o católico isso é em todas as religiões que tem por aí agora a pessoa às vezes fala assim não eu vou eu vou a missa hoje tá pronto fechei com Deus o sujeito às vezes vem aqui no centro toma um passe e fala assim fechei com Deus e não faz mais nada então ele não está procurando um meio de evoluir ele não está procurando um meio de melhorar essa evolução que a gente falou aqui que é o quinto item então a gente para evoluir a gente tem que procurar fazer um bem para o próximo porque se você estiver fazendo o bem para o próximo você está fazendo bem para você mesmo a gente por ver a caria a gente teria que fazer o bem se você faz o bem recebe o bem então por ver a caria a gente teria que fazer o bem se você fizer o mal você vai receber o mal então se a gente pensar e analisar direitinho fazemos um bem que é melhor para a gente então para ser espírito a gente que é simpatizante ainda procure fazer um pouco adentrando a doutrina aos poucos porque muita gente chega por exemplo no centro e quer abraçar tudo ele quer ir na campanha do Kigo ele quer trabalhar no espaço ele quer ser expositor ele quer trabalhar de todas as formas mas tem que começar devagar no início aqui em Divinópolis a doutrina espírita era muito sem estudo às vezes a gente enfrentava uma reunião de mediunidade enfrentava espíritos trevosos sem estudo hoje graças a Deus a gente já está estudando a gente já tem conhecimento de causa porque o problema maior é você entrar em algo sem conhecimento de causa então a missão do espírito é esse é ajudar o próximo é simplesmente o mandamento que Jesus nos deu ajudar ao seu próximo amar ao seu próximo eu vou contar para vocês aqui se me permite uma pequena historinha lá no Jonadá que tem lá tem um estudo de domingo aqui a gente chama sentimento de amor são três palestras em três cômodos diferentes então aliás não são palestras são estudos então são dá-se três temas e as pessoas procuram o tema que ela acha que melhor para ela e eu estava dirigindo um tema lá que não falava sobre suicídio o tema era reencarnação e não sei o porquê o tema virou para suicídio eu não entendi o porquê alguém fez uma pergunta e o tema virou para suicídio aí comentamos um pouco sobre suicídio e voltamos a reencarnação no final da reunião uma pessoa me procurou e falou assim Walter eu posso conversar com você um pouquinho eu falei só pode com certeza fomos para um lugar para um cômodo separado e ele me contou eu saí de casa hoje para suicidar estava lá perto de Armida não levei nem documento e eu senti uma voz que para mim essa voz era do meu avô que fala que nem você esse jeitão mais caipira de falar então você fala igualzinho meu avô e eu não sei por que motivo ele falou comigo olha você pode até fazer o que você quer tirar a sua vida tirar essa vida essa reencarnação que você está agora mas primeiro vá hoje lá no centro no centro Jonah Dark e eu já tinha ido lá algumas vezes aí ele me falou olha Walter eu saí de casa hoje para suicidar e o tema virou suicídio e no momento lá eu falei olha gente vocês façam qualquer coisa quando vocês estiverem na pior da sua situação da sua vida mas não tire a sua vida não faça isso porque isso é o ato extremo que a pessoa deve evitar porque se ele acha que ele que ele vai melhorar ele vai sofrer muito mais do que ele está sofrendo porque a pessoa que faz esse ato ele acha que vai tranquilizar que vai acabar com tudo engano seu porque ele vai sofrer muito mais a historialidade já contou isso para a gente e nos mostra todo dia que tem até o vale de suicida então eu falei olha Walter eu te agradeço muito por ter feito o tema hoje eu falei olha não agradeço a mim porque eu nem sabia então o mérito não é meu o mérito é da historialidade que são os verdadeiros trabalhadores de Jesus então a missão do espírita é essa eu já me sinto realizado se eu salvei com que ele não fizesse esse ato extremo a minha essa reencarnação minha já está ganha simplesmente porque ele não deixou acontecer o ato extremo então eu acho que o espírita é esse é ajudar naquilo que precisa ser tranquilo ajudar um companheiro que está precisando das coisas materiais também às vezes o sujeito ao seu lado um vizinho seu está precisando de uma cesta básica ou às vezes um vizinho seu está precisando simplesmente de uma oração ou um vizinho seu às vezes está precisando simplesmente de um abraço gente um abraço conforme a hora é de uma varia que a gente não calcula um abraço nos é falado pela espiritualidade que lá no plano espiritual nos vale muito mais do que qualquer cesta básica que a gente possa dar e às vezes a pessoa está precisando apenas de uma palavra amiga ou de um simples abraço então a gente ser um espírita é ser isso é tentar ajudar o companheiro ajudar aquele que está próximo mas às vezes o sujeito acha que ser espírita é só no centro ele vem aqui aqui ele é bonzinho com todo mundo aqui é muito bom aqui você pode abraçar todo mundo porque é um lugar de boa varia onde todo mundo está bem pelo menos momentaneamente mas chega em casa a pessoa transforma briga com seus filhos briga com sua esposa briga com o vizinho então ele transforma totalmente naquilo que ele acha que pode ser um espírita então isso é quando eu falo do espírito que hoje é a missão do espírito o tema é esse eu estou falando do cristão quando Jesus resumiu os dez mandamentos em dois é porque a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a ti mesmo então esse é o dever e a missão de todos nós que somos cristão hoje e se estamos na doutrina espírita talvez seja para falar um pouquinho um pouco da reencarnação que tem muita gente que ainda não acredita né e a gente às vezes vê por exemplo num país de expiação e prova que a maioria a maioria do ser humano que está no planeta terra ainda não tem Jesus como seu guia você vê a maior religião que tem no planeta terra hoje é a muçulmana que não tem Jesus como seu guia aí a gente fala assim mas não por que mas eles conhecem Jesus mas eles eles tem como seu guia Moisés mas Moisés tudo que foi feito ali naquele livro dos muçulmanos ou corão é ditado pela historiidade então é ditado por Jesus que é o diretor e planeta da terra Jesus é o diretor e o governador do planeta terra então tudo que acontece aqui é sobre a sua jurisdição é sobre a sua presidência é sobre a sua gerência então quando se fala que os muçulmanos tem como guia Maomé mas no fundo tem como guia Jesus porque Maomé seguia os preceitos de Jesus no seu livro dos muçulmanos tem muita coisa boa então ser espírita é isso gente às vezes ser espírita é ser cristão às vezes na igreja católica tem gente mais espírita do que nós que frequentamos a doutrina espírita porque não precisa ter apenas ter esse nome né eu sou espírita eu sou crente eu sou católico eu sou budista apenas um nome mas o que basta é uma pessoa ser um homem de bem é isso que manda a missão dos espíritas então gente quando se fala na missão dos espíritas é apenas ter pra nós isso dentro do nosso coração ser um homem de bem e seguir os mandamentos de Jesus em toda a chance em toda a oportunidade que vocês tiverem de fazer um pequeno gesto pra ajudar o irmão seu não perca essa oportunidade que seja apenas uma palavra amiga então porque todo o gesto que você fizer pra ajudar o seu irmão esse gesto vai ser contado pra você com certeza então isso é o que eu eu queria dizer pra vocês que essa missão dos espíritas é essa ser companheiro ser amigo e ser simplesmente um seguidor de Jesus do seu mandamento porque o espiritismo gente podem crer é hoje a terceira revelação a primeira Moisés a segunda Jesus e a terceira revelação é essa que está pra todos nós aí que é o espiritismo e é a doutrina espírita nos ajudando a compreender os evangelhos de Jesus muito bem Walter nosso tempo já encerrou nós agradecemos então a todos aqui presentes por mais esse momento aqui juntos só pra finalizar dentro da colocação última aqui do Walter lembremos sempre conforme até o lema da doutrina espírita que é fora da caridade não há salvação então conforme Jesus coloca igreja nenhuma salva ninguém religião nenhuma salva ninguém se a pessoa na religião que ela está ela não trabalha esses sentimentos ela não busca essa melhoria não está contribuindo em nada pra ela nem conosco aqui dentro desta proposta maior de esclarecimento que a doutrina já nos traz se cada um mesmo aqui estando igual o Walter coloca às vezes chega aqui dentro vai falar bonitinho vai fazer coisas certas mas lá fora vai agir equivocadamente dentro do seio familiar nas redes sociais vai ficar agredindo e degredindo os outros não está ainda entendendo o propósito da sua evolução então que Jesus abençoe a todos né e que possamos ter outras oportunidades aqui o nosso amigo Walter tchau tchau